Olá pessoal, então aqui nós temos um inversor L1000E, onde nós vamos fazer um download de informações que são contidas aqui nesse inversor. Para fazer essa tarefa nós vamos utilizar aqui o operador digital, que é a interface para esse tipo de inversor aqui. A gente vai tirar esse espelho frontal aqui e vamos colocar o operador aqui. Pronto, eu vou colocar o meu elevador aqui, o meu quadro de comando em modo inspeção. Então a gente vai acessar o parâmetro onde nós vamos fazer o download das informações e deixar elas gravadas aqui no operador. Onde eu vou levar para um outro inversor para fazer o upload, descarregar as informações no outro inversor que eu vou fazer a programação. Então essa ferramenta que nós vamos utilizar é muito prática porque ela me dá a condição de ganhar tempo. Em vez de eu ficar programando linha a linha de programação, nos parâmetros, eu copio tudo e descarrego de uma vez só. E aí se necessário eu faço um outro ajuste conforme o meu equipamento na obra que eu vou fazer a programação. Eu vou aqui, setinha para cima e vou selecionar programação. Tá vendo? Apareceu programação, vou aqui em entra e dou ok. Eu vou, aí ele começa a piscar ali o A, eu vou até o parâmetro O. O A, é onde estão as informações. Então eu vou, ó, cheguei no O, eu vou dar um ok para piscar o 1 ali, ó. Então eu tenho que ir até O3. Tá bom? Eu vou, antes de mudar ali a seleção de cópia, eu vou dar mais um ok e vou colocar aqui 2. Quando eu coloco o valor 2, ele vai me dizer se a função de cópia está habilitado ou desabilitado. Que nem no caso aqui está habilitado, tá? Vamos imaginar que estivesse, eu vou dar uma entrada aqui, ó. Vou entrar e vamos dizer que estivesse desabilitado, estivesse 0, ó. Tá vendo? Então, o valor 0, desabilitado. Eu colocaria 1, tá vendo? E ok. Ele mostra que foi feito o dado aceito. Então eu volto aqui, ó. Para 1, seleção de cópia. Então eu vou aplicar ok aqui e vou selecionar o que eu quero fazer. Então tá aqui, ó. Leitura. Inversor para o operador, é isso que eu quero. Então eu vou aqui e aplico o Enter. Então ele vai mostrar lá o Read, né? Tá lendo. Ele tá carregando, na verdade, todas as informações aqui no operador. Tá bom? Ó. Aí ele dá a End. Leitura completa. Já foi feita toda a cópia dos parâmetros desse inversor aqui. Aí eu dou o ESC aqui. Voltei. Meu operador já voltou ao normal. Meu elevador tá pronto para rodar. Posso retirar o meu operador aqui de programação. Coloco aqui o meu monitor aqui. Tá? Ele vai continuar mostrando aqui que o elevador está pronto para uso, alimentado, né? E as informações que eu necessito para fazer a programação no meu próximo inversor estão aqui contidas no operador. Então agora eu vou levar lá para a minha obra e vou fazer a programação, tá? E aí no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz essa programação aqui. Tá bom?